E o melhor dia é o cafeta! Agora subiu do pressão, hein? Ô meu Deus, vou ficar aqui! A rocha de primeiro joga a segunda e embala! Não sobe não, manda o que que eu tenho aqui! Com a mão, vai melhor não, meu Deus! Qualquer coisa, dá uma licença, deixa eu descer lá! Vamos, pera aí o que? Vamos, vamos descer! Vamos! Vamos descer! Vamos. Você vai porque foi aqui? É, me sai! É! Caraca, меня são! Tá, me achando aqui nesse alto! O que? Eles tão me achando aqui nesse alto! Vem pro baixo, mas eles me acham! Bora, mano! Bota o segundo e a roxa! Vem dentro do carreguinho rapaz! Vamos andar no carreguinho! Ficou! 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 Como é que ele vai rolar isso ? Tom Bela para baixo! Vai puxar! Ficou! E aqui em cima! Ficou! Jogue! Como é que décimo? Jogue! Más copa? 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 Muta moço na moto Montar do lado e cair do outro Más copa? Más copa? Más copa? Más copa? Más copa? Más copa?